Oi, oi, tudo bem? Eu sou a Li do canal Passei Sem Cursinho e eu tô mega animada e vim aqui super rápido só pra avisar que acabou de sair a classificação geral do vestibulinho da ETEC pro primeiro semestre de 2017 então se você não viu ainda, corre no site que é vestibulinhoetec.com.br pra você ver antes que o site congestione, tá bom? comenta aqui embaixo qual foi sua classificação, se você acha que já passou, se não passou enfim, comenta aqui embaixo se você não conseguiu ver sua classificação deixa aqui embaixo o nome da sua ETEC, o curso que você quer e o período e o seu nome, claro pra que eu pesquise rapidinho e te mostre também, caso o site não congestione aqui em casa, né? então é isso, boa sorte pra você, espero que você tenha conseguido sua vaga me conta se você conseguiu, me conta se as dicas que eu dei aqui no canal te ajudaram e tudo mais, tá bom? então vai agora ver sua classificação, ver em qual posição você ficou, se você passou, se você não passou enfim, então é isso, até o próximo vídeo e tchauzinho!